Hi, how are you? Olá, cursista do Técnico em Desenvolvimento de Sistemas. Como está? Eu sou o professor Vinícius, da disciplina de Inglês Instrumental, e a videoaula de hoje é sobre a agenda de número 7. Nessa agenda, você vai estudar dois tópicos importantes, e-mails e frases condicionais. E aí, vamos lá? Vamos iniciar pelo e-mail. Apesar do e-mail ter um conteúdo variável, podemos focar nosso estudo em estruturas básicas presentes em cada uma de suas partes. Assim, vamos primeiramente falar dos greetings, os cumprimentos. Temos várias formas de iniciar um e-mail. Aqui eu separei três dessas formas. As duas primeiras, hi mais o first name, oi e o primeiro nome, e dear mais o first name, querido ou querida, são informais. Por exemplo, dear Peter, querido Peter. Já a outra forma, ela é mais polida, mais educada, mais formal. Dear Mr., Mrs., Miss, Miss e o last name, que significa prezado ou prezada. Por exemplo, se o destinatário trata-se de um homem, usamos dear Mr., dear Mr., Silveira, prezado Silveira. No caso de mulheres, usamos dear e Mrs., se forem casadas. Dear e Miss, solteiros, e dear e Miss, se não sabemos o estado civil. Um exemplo é dear Mrs. Silveira, prezada Silveira. Bom, após os greetings, vamos imaginar que você recebeu um e-mail. É sempre de bom tom agradecer o remitente. Para isso, pode-se usar a expressão thank you for your contact, ou answer, obrigado pelo seu contato, ou resposta. Por outro lado, ao enviarmos um e-mail, devemos deixar claro o motivo ou o assunto do e-mail. Assim, pode-se dizer I'm writing to inquire about, eu estou escrevendo para perguntar sobre, ou I'm writing to ask you, eu estou escrevendo para te perguntar ou pedir, e ainda I'd like to find out about, eu gostaria de saber sobre. Lembrando que a primeira expressão é mais formal, enquanto a última é menos formal. Após escrever o seu e-mail, é necessário concluí-lo. Assim, podemos utilizar os seguintes comentários finais. If you have any questions, please let me know. Se você tiver alguma pergunta, me informe. E I look forward to, eu espero. Após os comentários finais, vamos ao encerramento do e-mail. Eu separei três opções. Best regards, e sincerely, que são as duas primeiras, significam atenciosamente. E por fim, eu separei thank you, que significa grato. Todas essas opções, vale destacar, são formais. Bem, pessoal, vamos agora falar de conditional sentence, frases condicionais. As frases condicionais, como o nome diz, expressam condições para a realização de certas ações de conditional sentence, usamos a estrutura if, mais o presente simples, e novamente o presente simples, que no caso é expresso pelo verbo get. Lembrando que podemos inverter a sequência de uma frase condicional, mas sempre respeitando sua estrutura. No caso, teríamos então, you get wet if you stand in the rain. O próximo tipo é o first conditional, que expressa uma situação possível no futuro. A possible situation in the future. O exemplo é, if you study, you will pass the exam. Se você estudar, você vai passar na prova. Aqui, pessoal, nós vemos o uso de will, expressando o futuro, e uma estrutura com if, presente simples, o verbo study, e o complemento, que eu já disse, will, won't, e se você quiser, pode trocar por can ou me. Bem, se o first conditional expressa uma possibilidade, o second conditional exprime situações improváveis ou mesmo irreais, unreal or improbable situations. Um exemplo que temos é, if I won the lottery, I would travel a lot. Se eu ganhasse na loteria, eu viajaria muito. Estamos falando aqui de uma situação possível, porém pouco provável, hipotética. A estrutura utilizada é sempre if, mais o simple past, que no caso é o verbo want, mais o would ou, se quiser, o could. Já o third conditional, por fim, trata de situações irreais, imaginary situations, in the past. O exemplo é, if you had studied, you would have passed in the test. Se você tivesse estudado, teria passado na prova. A estrutura é sempre if, mais o passado perfeito, no caso, had studied, e would have, e o participo passado. no caso do participo passado, quando os verbos são regulares, como no exemplo do past, usamos o ed no final. Agora, se os verbos forem irregulares, deve-se consultar a terceira coluna da lista de verbos. bem, pessoal, é isso, chegamos ao fim de mais uma videoaula. Eu espero que você tenha aprendido bastante. Lembrando que destaquei aqui pontos mais difíceis e importantes da agenda. Assim, essa videoaula é um complemento a todos os recursos de aprendizagem que você dispõe. Não se esqueça de utilizá-los ao máximo para aprender cada vez mais. Thank you. See you soon. Bye.